não podendo utilizar o transporte público, sem problemas. A 39A é a mesma coisa, quem está lá em Piratininga, quer passar por Santa Rosa, ou quem sai de Santa Rosa, quer ver ir para a região oceânica, para as redondezas aqui do multicenter, a diferença é que vai caminhar agora uns 8 minutos a mais para chegar no multicenter. Embora seja um pouco, porque as pessoas que moram em Santa Rosa, tem comércio diversificado no seu entorno a pé, mas ainda assim, se quiser, pode continuar vindo logo na batalha, via 39A. A 46, que vem lá de Vargas das Moças, também continua funcionando normalmente. A linha 52, a 52A a gente interrompe, mas a 52 continua funcionando normalmente. Ou seja, toda aquela população que vem lá de Santa Bárbara, do Baldeador, de Pelotiba, continua tendo ligação direta com a região oceânica. A 54, que vem do Sapê, mesma coisa, continua tendo ligação direta com a região oceânica. E a 55A, que é uma linha que só fica na região oceânica, não sai de lá. Sai de Vargas das Moças, vai até Piratininga, essa continua operando normalmente. Ela, por exemplo, volta, desculpe, ela também entra na calha? Não, não, não. Ela vai continuar pelo asfalto. Ué? Não, ela não tem porta dos dois lados ainda. Essas são as linhas que continuam normalmente. Todas essas linhas que eu falei agora... Entendi. Elas não entram na calha? Não, elas continuam do jeito que elas estão hoje. Nada vai mudar para essas linhas. Nada muda para essas linhas. É do jeito que elas estão hoje. Nessa primeira fase. Ah, na segunda fase elas já entram para a calha. Não, então, tá, desculpa, então. Foi uma coisa que eu devia ter falado antes. Na primeira fase, o nosso objetivo... Bom, como eu falei, a gente está fazendo por etapas para fazer uma transição gradual. Por que tem que ser desse jeito? Além de uma modificação de linhas por conta do ônibus, por conta da qualidade do serviço, que agora tem uma pista que não pega mais engarrafamento, a coisa da bilhetagem ser mais rápida e tudo mais, a trans-oceânica muda a geografia dos transportes em Niterói. É na região oceânica, mas afeta a cidade como um todo. Não existe um modelo matemático capaz de prever como que essa demanda vai ser distribuída num novo cenário de distribuição geográfica da oferta. O que eu quero dizer? Você tem uma demanda que hoje está acostumada, cativa, do Largo da Batalha. A gente não tem como prever qual é o percentual de pessoas que vai passar a preferir aí pelo túmulo. A gente só consegue fazer isso medindo. Então, a gente, a partir do dia 27, vai ter todo um trabalho de monitoramento para entender como que essa demanda de passageiros vai se distribuir no espaço. qual é o percentual que vai continuar indo pelo Largo da Batalha, qual é o percentual que vai descer. Por quê? Só com o conhecimento dessa nova realidade, dessa nova distribuição que nenhum modelo matemático, eu repito, é capaz de prever, porque isso vai da pessoa, da opção dela, só conhecendo essa nova realidade que a gente pode projetar a segunda fase. E o que eu quero dizer com isso? Não vai ter linha de vasa das moças pelo túnel? Não vai ter linha da praia de Caraí pelo túnel? A gente só vai conseguir saber essas respostas depois que a gente entender a nova realidade espacial dessa demanda. Quando você fala que não tem modelo matemático, eu imagino que todo esse processo está sendo elaborado em diálogo com as empresas. Certo? Óbvio, né? As empresas com as tecnologias que estão disponíveis, elas têm mapeado a quantidade de passageiros que saem de Pedotiba e vêm para a praia de Caraí. Então, teoricamente, você teria como prever a quantidade de pessoas que vêm pelo tipo e para a Caraí, esse pessoal não vai pegar o corredor. É meu associado como usuário. Eu sou usuário frequente do sistema de ônibus. Miniterói, que cabe aqui, é muito ruim. A Pedotiba acabou de estragar uma empresa que era essa turma, acabou com a cordialidade, fica registrado para que se possa dialogar. E aí eu estou pergunto isso porque, assim, você pode não ter um todo, mas que a empresa pode te fornecer esses dados, porque eles têm isso mapeado, porque eles vazeiam todos os custos que têm em cima disso. Você tem que... Não, os dados nós temos. A questão é que, se fosse só largo da patalha assento, não teria problema. A gente está falando de uma origem e um destino. O que eu estou querendo dizer é que não tem como prever a partir de todas as melhorias de qualidade do serviço que a gente está começando agora, no dia 27. combinado com a nova distribuição geográfica, porque não existia esse túnel, esse túnel é novo, é uma distribuição nova no espaço, a gente não tem como saber quem vai continuar optando. Muitas pessoas podem sair da região oceânica, com destino ao centro, e quererem ir pelo Largo da Batalha. Não tem como prever quantas que vão... Se são 10%, se é metade, se todo mundo vai continuar indo ao Largo da Batalha. Isso só tem como saber à medida que a demanda se equilibre. Segundo os manuais, três meses a gente já consegue detectar, é o momento da consolidação dessas modificações. A partir dali, monitorando, a gente tem essa estabilização da migração, a gente vai conseguir prever. das outras linhas de desejo, o que eu quero dizer por isso? Vaza das Moças até o centro, Praia de Caraí para a região oceânica, Santa Rosa para a região oceânica, Pedotiba para a região... Aquela linha de Vaza das Moças para Piratini. Todas essas linhas, a gente só vai conseguir mapear esse comportamento depois que a gente entender para onde que essa demanda foi. E aí a segunda fase, que a expectativa também é agora, a previsão pelo menos, das previsões que a gente consegue fazer, vão ser de outras três linhas, serão seis no total, o itinerário dessas próximas três linhas vão ser definidos a partir do comportamento da demanda, durante a primeira fase. E além disso, é muito traumático o cenário de chegar no dia 27, de hoje até o dia 26, de fazer uma campanha e dizer para todo mundo que está há 40 anos naquela região. População da região oceânica e de Niterói que vai para a região oceânica. Moradores e usuários da região oceânica. Todo o sistema de transporte, do jeito que você sempre conheceu a sua vida inteira, acabou hoje. Gente, é caótico esse cenário. Então é preciso, primeiro, mudar metade da demanda e numa segunda etapa, a gente vai mudar a segunda metade da demanda. Sendo que, com essa dificuldade de prever a mudança geográfica da distribuição, a gente vai ter três meses para poder planejar a segunda e aí pode ter certeza. Vamos fazer outras reuniões, vamos divulgar tudo de novo para discutir a segunda etapa sem o menor problema. Agosto. Agosto. Agosto a gente deve ter insumos para poder discutir a segunda etapa, fase de implantação, entre outras coisas. Frota, tamanho da frota. Deixa eu te interromper mais um negocinho. Mas, de qualquer maneira, porque eu me lembro lá atrás, eu sei que muita coisa mudou nesse meio tempo, mas o que havia sido dito lá atrás, me corrija se houve alguma alteração, é que todos os ônibus andariam na calha, exceto os intermunicipais. Perfeitamente. Isso virá a ser no futuro. Isso é o objetivo. Também, se eu não falei, peço desculpa, mas esse é o objetivo. Todos os ônibus que pelo menos passam pelo eixo da trans-oceânica têm uma diretriz que andar pela figura que foi implantada, pela faixa exclusiva. Evidentemente que pode ter a linha de vasa das moças que vai para Piratininga. Se ela for e voltar só pela Avenida 7, ela continua operando com ônibus comum, porque em nenhum momento ela andou na calha ou andou por duas estações, que não vale a pena com uma linha de 18 quilômetros, por causa de 2, 3 quilômetros, não dá tudo uma frota. Aí não é razoável. Mas isso é uma exceção. Tá? Da régua. Bom, então essas são as linhas descontinuadas. A 38, que vem de Taipu até o centro, pelo lado da batalha, vai ser atendida pela oceânica 2. A 38B, ela é integralmente atendida pela oceânica 3. A 39, ela vai passar a ser atendida pela oceânica 1, tá? Só que via túnel. Ou 39A, se for opção da pessoa ir pelo Santa Rosa pelo Largo da Batalha. A 39B também é integralmente atendida pela oceânica 1, que é um mistério. E a linha 55, porque como eu disse para vocês, ela tem uma variante, que é a 55A, que vem pela Avenida 7 e volta pela Francisco da Cruz Nunes. Essa linha, a gente vai manter ela sem mexer o itinerário. Não quer dizer que, por exemplo, como um exemplo só, lá em agosto, medimos a demanda, precisamos jogar essa linha para a Avenida 7, indo e voltando para a Avenida 7. É um cenário que a gente vai investigar lá na frente. Por enquanto, a gente não muda o itinerário dela, ela vai continuar a 55A, vai continuar passando para a Avenida 7 e voltando pela Francisco da Cruz Nunes. Bom, vai acabar. Acho que foi 30 minutos, exatamente. A Trenando Oceânica, além de mudar a mobilidade, além de ser um projeto de transporte, tinha uma apresentação que eu fazia, não sei se a gente já vai lembrar lá, no início, o que é mobilidade, o que é transporte. Lá em 2013, quando a gente começou a discutir esse projeto, com carros em inglês, todo mundo falava de tudo virou obra de mobilidade. O que aconteceu para uma obra que você for de transporte vira uma obra de mobilidade? Nada. Transporte, continuação do transporte. Você pode ter lá a macroacessibilidade, de uma região ou a outra, uma acessibilidade no nível macro no município, metrô, BRT, BHLS, você pode ter microacessibilidade, bicicleta, patinete, cicloves, calçadas, né? E isso não basta, tem que ter também a questão urbana, a requalificação urbana, né? O que adianta fazer uma estação se essa estação estiver no meio de uma rotatória de carro que ninguém consegue chegar nela? Tem até umas pessoas que brincam aí na internet que esse projeto fez uma rotatória quadrada. Não. Fez uma praça. Era uma rotatória. Virou uma praça. Isso aqui é um projeto de requalificação urbana. Além dessa praça, a gente criou outra. a gente modificou ali a 6 para 7 para a praça do Cafubá para incluir a estação também. E mesmo nas estações que não estão nessas praças, todas as outras estações, a gente já vem observando, estou lá na obra todos os dias, a gente já pode observar uma mudança na população. as pessoas, de fato, as estações estão virando marco referencial dos bairros. Os bairros foram crescendo aquela coisa, como disse, loteamento, 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 sem vínculo com os bairros, elas passam a ser a centralidade. Tem gente que fala, não ouviu comentário do tipo que está virando o ponto turístico do bairro, sempre, todo dia à noite, vocês podem passar lá, vai ter gente sentada nos bancos das estações conversando, numa das brincadeiras que eu fiz com o secretário Boechat, visitando a obra, imagine em 2013, Francisco da Cruz Nunes como era, duas pistas num sentido, duas pistas no outro, carro para tudo quanto é lábio, se chegasse alguém e dissesse, vamos criar um espaço público de convivência aqui no meio da avenida, a pessoa ia sair provavelmente abaixo de gritos, sai daqui, tem que carrafar a cidade, é isso? Mas não, as estações estão virando espaços públicos de convivência, além de ser um projeto de transporte, elas tem banco, tem bicicletário, tem tratamento de passeio, iluminação pública, as equipes que montaram essas estações, por exemplo, vem de fora, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dizem que nunca viram uma iluminação parecida com essa, isso tudo é para realmente mudar a qualidade, ou seja, melhorar a qualidade das pessoas. Aí para acabar, eu fico com essa imagem aqui, da praça, da avenida central, tem um videozinho aqui, de um minuto, que mostra o que era rotatório e o que é agora a praça, aquele espaço que não tinha utilidade, serventia nenhuma, era só um espaço de circulação, que virou um espaço público de qualidade para a região oceânica, para a região oceânica, tentando ter uma musiquinha, mas que eu acho que não vai dar para ouvir. o que é? o que acontece? O que acontece? Acabou ou travou? Não, travou.